Olá, muito bom dia estudantes do segundo ano que estão comigo aqui trabalhando corpo saúde linguagens hoje mais uma aula sobre construção de personagem estamos caminhando já para nossa performance novamente mas agora a gente vai em cima de um personagem mas não estou sozinha estou com a rainha da língua portuguesa professora taiana muito bem vinda professora eu que agradeço pelo convite é um prazer estar com vocês estou aqui também para aprender um pouquinho sobre as linguagens eu sou do start do desafio mas estou aqui em corpo saúde linguagem que eu também gosto né a gente precisa se cuidar entender a linguagem corporal e assim vai mas não é uma delícia a gente vir junto na aula do coleguinha sim ou só ela não não é não é sim porque a gente percebe o quanto se aproximam os aprofundamentos assim é muito diferente não as habilidades elas se conversam né de um aprofundamento para o outro e essa é a ideia aí em sala de aula também aí na escola que os professores se conversem entre si para dar aula juntos porque não então o objetivo dessa atividade hoje é a construção da narrativa de um personagem por meio da performance experimentando a potencialidade do corpo em movimento enquanto produtor de sentidos a gente está iniciando hoje essa conversa sobre a narrativa para gente construir um personagem para depois transformar isso numa performance certo então iniciando a atividade vamos construir na narrativa de um personagem por meio da performance experimentando a potencialidade do corpo em movimento enquanto produtor de sentidos e ressignificando o corpo como um veículo artístico construindo novos significados através de um texto escrito daiana você acha que dá para pegar um texto e transformar numa performance que é tipo uma apresentação de dança teatro sim eu percebi né logo no início da aula que você tem trabalhado aí a linguagem não verbal então não tanto texto eu percebo isso e outros aprofundamentos também então é mostrar que quando eu estou falando aqui isso dá uma potencialidade e você pegar um texto e transformar isso em gestos em movimentos é plenamente possível né difícil depende da personagem que você vai criar vamos ver hoje a gente vai seguir para criar esse personagem então vamos ter uma sequência de movimentos a partir das seguintes indicações narrativa não linear elementos cênicos que a gente já veio conversando não utilizar movimentos pantomímicos que a gente falou bastante da pantomimica o que que movimentos pantomímicos pantomímicos é quando você é bem assim expressivo e às vezes você não fala nada por exemplo sabe aqueles atores de mímica que faz assim sim aquilo é para adivinhar palavras tem que ficar abrindo bem a boca isso isso bem eles são bem expressivos eu entendi que é um não linear é que não tem uma sequência cronológica por enquanto não tá porque eles não tem que fazer duas a cena tudo que aparece além da minha figura aqui é isso é eles podem selecionar elementos de cena por exemplo se a gente escolheu um texto que é passado numa floresta a gente pode fazer um cenário tá podemos escolher elementos pode ser sim pode ser que não pode escolher ou não elemento de cena sim na performance não é que nem no teatro que é bem mais necessário pode escolher sim ou não a princípio eles vão ter que fazer duas eles vão começar uma atividade sem linear vamos fazer qualquer coisa assim não qualquer coisa mas qualquer cena sem começo meio e fim sim sem ter que contar uma história isso a princípio sim mas depois vai ter que contar tá bom e não pode ser muito pantomímico muito rápido expressivo tem que ser mais corporal tá como se fosse algo mais natural natural sem ser forçado exato é isso tá que a gente vem estudando pantomima bastante as últimas aulas foi sobre isso foram sobre isso certo então construindo um personagem que que a gente vai usar hibridismo das linguagens porque óbvio dança música teatro elementos cênicos tudo isso a gente vai usar tecnologia entre outras coisas dança né como eu disse teatro circo porque a gente veio conversando sobre essas três linguagens e a tecnologia que a gente tá falando bastante então hibridismo vai criar esse personagem vai criar esse texto vai criar essa performance em cima disso que a gente já vem estudando não precisa só usar os três sim mas você tem vários recursos disponíveis aí você vai montando conforme aquilo que você quer alcançar o seu público alvo quem você quer atingir é que eu sempre falo isso com os alunos tem que saber para quem você tá falando e o que vai fazer mais sentido que vai fazer sentido exatamente tem que fazer sentido tem que escolher escolher esse personagem aqui esse texto tem que fazer sentido não pode escolher chapéuzinho vermelho interpretar a gata bocadeira tem que fazer sentido e a gente veio conversando bastante sobre dança teatro circo e tecnologia eu trouxe um vídeo para gente conversar um pouco para vocês terem uma ideia depois a gente volta a conversar vamos falar hoje sobre a linguagem corporal bom você já sabe que a comunicação pode acontecer de forma verbal e de forma não verbal certo a comunicação não verbal é aquela que expressa o pensamento e transmite a informação sem necessidade de usar as palavras uma placa um sinal de trânsito um desenho são exemplos de comunicação não verbal nosso corpo também olha só essa imagem precisa dizer alguma coisa com certeza a pessoa nessa foto não quer saber se o dia está ensolarado a situação aí é diferente né então os nossos gestos nossa postura nossas expressões faciais dizem muito são formas importantes de comunicar emoções de cativar ouvinte deixá-lo interessado desconfiado de repente enfim nosso corpo é um centro de informações é um importante instrumento de comunicação no dia a dia nossos gestos podem ser inconscientes a gente transmite a informação sem saber exatamente o que está transmitindo já um ator ou matriz um dançarino uma dançarina transmitem a informação de maneira consciente esses profissionais usam o corpo para se expressar nas artes essa linguagem corporal é potencializada às vezes os gestos podem até 6 exagerados porque o importante é que o artista expresse claramente o sentimento como nesta imagem podemos ver que a maquiagem destaca a expressão da artista a forma como ela repousa o rosto em uma das mãos o olhar distante os lábios entreabertos pessoas bom pessoal esse vídeo ele é sobre expressão corporal o link tá aí no material depois assiste ele com calma ele tem seis minutos e ele vai falar sobre expressão corporal vai dar uma força aí para gente para ajudar a entender né taiana falou até da maquiagem né tanto da roupa como da maquiagem que tudo isso comunica né exatamente e a gente já vem conversando sobre isso também faz tempo então pessoal agora eu e a professora taiana a gente vai falar sobre alguns personagens então pesquisando personagens então a gente vai poder pesquisar dentro dos personagens que a gente vai escolher características dos seus livros preferidos em resenhas resumos análises literárias por isso que eu trouxe a professora taiana hoje ver vídeos de representação teatral cinema ou televisão então qual que é a ideia que a gente escolha um personagem de teatro de um de livro qualquer um de um do cinema também eu vou escolher de livro de preferência de livro tá de livro e aí a gente vai fazendo é uma narrativa sobre esse personagem a princípio a gente vai é a palavra dissecar seria vai esmiuçar esmiuçar detalhar detalhar para depois a gente montar essa performance que olha primeiro a gente vai ter que estudar a questão literária depois transformar isso para o corpo então eu acho que quando a gente assiste lá um personagem você lê um livro é muitas coisas acabam passando despercebidas você não percebe o quanto de elementos eu tenho ali para a construção desse personagem a partir do momento que a que a gente vai começar acho que vai ficar mais claro que isso vai ajudar bastante qual personagem de livro você sugere para eles pode sugerir vários se quiser que você acha que tem o bentinho mesmo do dom casmo que é um cara que é dançável ah eu acho que dá para fazer né a própria captu também é a captu é ótima aliás os dois né captu e os dois dá para fazer os dois dá para fazer os dois macunaíma também boa o herói sem nenhum caráter né esse é bem solto né é isso é porque dá para representar também a cultura do nosso país as formas como que ela se apresenta ótimo vamos pegar a cara que vamos vamos montar aqui ó perfil do personagem vamos pegar então quem vamos pegar o bentinho você você escolhe vai que você que vai ter que falar para mim isso aí olha o bentinho o que ó olha para você perceber né o que eu me lembro dele é que ele é um cara fechado ele parece ser um cara assim magro uma idade aí meia idade né porque vai começar meio que na adolescência dele depois segue mas vamos colocar a meia idade aspectos sociais ele tinha um nível social ali acho que vou falar classe média mais ou menos tá aí o que que vai pegar porque que eu tô praticamente pulando esses dois porque o que pega mesmo é psicológico dele né mas aí você vai ter que a gente vai ter que construir alguma coisa nem que seja da percepção que você teve da leitura sim e cada um vai ter uma percepção o físico tipo de roupa que ele usava acho que seria um clássico ali um cara que se veste no modo clássico básico não aventura não põe um colorido não não via assim né o social é o que eu falei o bentinho é um marido né e ciumento eu sou seu marido ciumento ele é um cara que não chamava muito atenção pelo menos no livro eu percebi isso talvez você lê e você perceba uma outra coisa que eu não vi isso que é legal da literatura você constrói a personagem então pensa num cara aí não tinha aspecto físico né a gente que tá fazendo sim é eu não tô me lembrando agora muito claro mas eu consigo fazer essa imagem de um cara pacato que usa roupa de outra me atacou uma camisa uma blusa dessa aqui igual a minha certo beleza passemos para o próximo elementos físicos cor de cabelo cor dos olhos a altura eu vou ficar tudo no castanho e altura média etnia a etnia eu não me lembro agora não do que você leu é ele era aquele nosso país mesmo tal acho que branco né estilo de roupa eu já falei que é clássico gênero nesse caso é masculino postura postura ereta séria é sim sim bravo isso a deficiência aí eu já acho que é ficar fantasiando muito as coisas não ter o controle ali no real eu acho que nesse caso é físico é físico se você escolheu se a gente escolheu ele ele não tem mas é que a gente pode escolher algum personagem que tenha eu não me lembro algum só tirando corcundo de notre dame que tenha deficiência algum da nossa literatura não me lembro mas não tem pra gente mas se alguém escolher a gente vai ter que pensar nisso peso acho que ele tinha um peso médio também não dá pra imaginar outra coisa tipo de corpo magro eu vi assim é a gente que tá vendo assim com o personagem que a gente escolheu mas você vai escolher outro personagem e porque que tem que fazer isso porque na hora da dança é se você vai escolher um personagem esguio até a forma de dançar é diferente mas ó como a gente escolheu aqui o bentinho e o que pesa muito é o aspecto psicológico se você vê que nem mesmo na hora do físico eu fiquei tateando no psicológico que é o que chama atenção no livro então é o que vai ser a evidência pra hora de dançar com certeza acho que uma performance mostrando o bentinho não vai ser uma coisa muito expansiva sim é elementos sociais profissão isso eu não lembro nem eu agora mas acho que ele tinha uma profissão séria tipo advogado é não me lembro agora bancário mas ele ia ser padre né depois é uma coisa assim isso ele ia ser padre era uma profissão bem assim formal formação é isso que eu falei né ele chegou a estudar pra ser padre depois não ficou como se relaciona com as pessoas da sociedade eu acho que discretamente discretamente ele é uma pessoa neutra classe social a gente falou que média né sim posição política econômica não lembro mas acho que ele era bem moderado sim é ele não era o cara da da política sim mas eu acho que ele tinha posições inteligentes sim é é o que a gente está construindo em cima do que a gente leu tá turma cada livro vai ser de um jeito e você aí é é aquele cara politicamente correto então imagina já pensar numa performance pra tudo isso pra tudo isso já pensa numa performance mais contida contida o bentinho então você pode ou não escolher esse personagem sim vamos lá elementos psicológicos falha de caráter complicado né porque os ciúmes dele e a acusação que ele faz da própria esposa é porque esse é complicado ele é complicado é uma personalidade complicada eu posso colocar como falta falha de caráter você de levantar até uma calúnia mentiroso é falha de caráter maiores qualidades acho que ele era muito correto né tirando essa ciúmes ele era sim acho que ele era fiel também cara bom cidadão é ele era fiel ali a esposa é no que que o protagonista é muito bom é na verdade ele tinha uma boa oratória um bom posicionamento ele se portava muito bem traumas traumas acho que ele tinha algum complexo de rejeição pelo menos é o que eu consigo analisar aqui vocês podem achar outros né relação com a família é complicada a relação com a família porque ele não confia nas pessoas boa ele é um cara desconfiado introvertido ou extrovertido eu acho que ele era introvertido e tem amigos poucos é isso é elementos narrativos seu personagem tem falha de caráter é o que eu falo que o excesso de ciúmes tem falha de caráter sim é complicado como as pessoas ao redor se relacionam com essa falha de caráter com a questão dos ciúmes que é o que eu acabei ressaltando as pessoas vão acabar sofrendo se machucando que é o caso da se afastando se afastando dele como o personagem fala formal formal que tipo de palavras e expressões ele usa agora a tua vez padrão ou coloquial padrão padrão mesmo gíria você acha que ele fala gíria palavrão não acho que não tem a cara dele acho que não tem a cara dele as pessoas admiram esse personagem por suas qualidades eu acho que ele era assim uma pessoa admirada apesar desse defeito aí que vai permear mas ele tinha outras áreas da vida dele que ele saia bem né acho que ele era bom cidadão sim mas tinha uma falha bom vizinho olha a gente tá criando aqui a gente tá criando agora depois tem que pegar tudo isso e aí pessoal isso aí tem que ser por escrito porque você pegar a maior parte dessas coisas que a gente escreveu para transformar na performance naquela narrativa não linear sim não pantomímica eu acho que os ciúmes aí vai destacar não sei como você vai fazer mas você vai expressar esse ciúmes é isso aí história do personagem então depois que a gente traçou todo esse perfil a gente vai criar uma rápida história de vida do seu personagem para dar mais vida e verdade fazendo com que fique mais fácil para você assimilar os aspectos dele criados por você na rápida história do bentinho um cidadão de bem sim é apaixonado apaixonado bom marido sim mas com uma paixão tão tão apaixonada que ultrapassa a linha do normal e vai para os ciúmes isso exagerou isso prejudica ele na vida social dele ela deixa ele é no final ele acaba se afastando sozinho por conta muito louco ele mesmo acaba se afastando rápida história pessoal porque a nossa aula está chegando ao fim eu trouxe um vídeo para vocês como dica que é perfil de personagem como desenvolver o seu protagonista é um vídeo muito legal não vou poder exibir ele por conta dos direitos autorais mas quis deixar para vocês assistirem juntos em sala de aula ou assistir em casa para ajudar nessa construção de personagem professora acho que vai ficar mais fácil tanto o primeiro vídeo que a gente assistiu juntar os dois fica mais fácil para organizar e nossa aula está chegando ao fim para você estudante que não tem a presença de um professor no momento da realização dessa aula recomendação é utilize seu caderno para responder junto com o professor do estúdio aos questionamentos levantados então você aí pode escolher um personagem sim e já escrevendo tudo aquilo que eu deixei lá todas as vezes eu deixei uma ficha de personalidades é só para encher né eu pedi até emprestado para o site super fácil essa ficha eu peguei essa ficha de um site de uma moça que ela disponibiliza gratuitamente que é esse vídeo que eu deixei aí para vocês o perfil do personagem o nome dela é Bia então dá um like lá nela porque ela construiu um material bacana você se inscreve no canal dela ela manda para você essa ficha gratuitamente muito legal vale a pena a gente prestigiar porque é uma pessoa que faz um trabalho incrível sobre a criação de personagens certo e professora Taiana na nossa aula chegou ao fim nós vamos ter dez minutos agora para conversar esperar os estudantes entrarem aqui com a gente vamos lá então o pessoal já está falando aqui bom dia vamos ver a gente pode voltar para a nossa conversa sobre narrativa o que você acha? ótimo vamos continuar construindo porque você viu quantos detalhes né? muito lindo a gente pode até pegar agora outro personagem bem diferente bom pessoal eu e a professora Taiana a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado da aula a gente está aguardando aqui vocês e até mais tchau 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 gente tchau tchau tchau